Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E vem que vem, vem, vem E vem que vem, vem, vem E vem que vem Uau! E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem que vem, 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 vem E vem que vem, vem, vem E vem que vem, 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 vem Vem com a gente, vem E vem, que vem Vem, vem, vem E vem que vem Vem, vem, vem E vem, que vem Vem, vem, vem Vem com a gente vem